O processo da autorização de funcionamento do niteroiuense Grupo Escolar Joaquim Leitão foi então transferido para Santo Aleixo por força do Decreto-Lei 1657, de 31 de julho de 1943, e incorporou-se a ele a escola isolada já existente. Joaquim Leitão nasceu em 1875 e faleceu em 1956, médico, escritor, historiógrafo. É um dos maiores escritores portugueses. Publicou uma extensa obra, composta por vários gêneros literários, como o romance, o conto e o teatro, e ainda diversos ensaios de livros de história, assim como diversas traduções e colaborações com outros autores. Vamos recordar os velhos tempos de criança. Eu daria tudo que tivesse Eu não sei porquê que a gente cresce, se não sai da mente esta lembrança. Aos domingos missa na matriz Minha formatura de quinta série Diploma entregue pela saudosa professora Maria Camacho No instituto pedagógico tinha um concurso do bolo mais bonito A turma vencedora do concurso do bolo mais bonito ganhava uma viagem de passeio Que me ensinou o beabá onde andará Mariazinha Meu primeiro amor onde andará? E eu igualado toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões sobre a calçada Não podemos esquecer da professora Maria Queiroz, que incentivou a dança, o teatro e o esporte, promovendo o Olimpíada Estudantil Os alunos que faziam travessuras no Joaquim Leitão ficavam depois da hora na sala de leitura Só tinham um problema Havia um esqueleto que servia para as aulas de ciências que os alunos tinham medo O meu irmão era um grande frequentador da sala de leitura E eu igualado toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões sobre a calçada Jogos de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia 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 Eu era feliz e não sabia